Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Temos aqui o Carlos Roberto, auxiliar com a fé de Deus, trouxe um ímã, estará louvando ao Senhor, logo a voz também, gostaríamos de ouvir uma palavra, brevemente pelo auxiliar do trabalho também, Paulo Lucas, Santiago, hoje está aí com o segundo ensinamento, Nos trará uma palavra de Deus Esse pregador da palavra E nós estaremos louvando ao Senhor Juntamente com o nosso irmão Aqui nesta noite